Oi gente, lindo que batalha, tudo bom? Hoje o vídeo é aqui no jardim né, tô fazendo uma arranjo de 11 horas e fazendo manutenção nas plantas no jardim, meu esposo já roçou a grama ontem né, não faz 3 dias hoje que ele roçou a grama aí eu vou aqui ó, esse aqui tava preparado pra fazer o arranjo da 11 horas, aqui nesse canteiro aqui ó aí eu tirei as 11 horas, coloquei lá debaixo do telhado pra não perder, esse arranjo aqui ó, ele tava ali junto com a zipi dentro faz tempo que eu tirei dali pra não perder as 11 horas ó, e essas aqui, branca, um bichinho comeu tudo aí nasceu essas mudinhas aqui ó, é tudo mudinha que nasceu, eu arranquei daqui o dia que eu vim fazer a manutenção e colocar terra pra plantar aí eu arranquei tudo que nasceu aqui por essas beiradinhas aqui ó aqui tá um, esse paninho aqui pra mim limpar minha mão né, suja muito nasceu aqui por essas beiradinhas, eu peguei guardei aqui pra não perder elas ó, então as 11 horas vão sair daqui aí tem essas aqui também ó essas aqui que são as vermelhas e eu fiz mais um pouco de terra, eu peguei terra lá do, que não é preciso né mas como eu tenho bastante planta e uso muita terra agora eu misturei aqui só pra misturar a farinha de osso misturada com torta de mamona eu peguei eu peguei um pouco de terra pra cactos e suculenta que eu tenho lá guardada peguei a lá da horta tem até casca de banana aqui aí vou espalhar por aqui mais, pra acrescentar mais né e vou tirar as mudinhas dali e aí eu vou fazer os replantes aqui, já mostro pra vocês tá aqui nessa bacia eu não acrescentei terra com adubo, com farinha de osso torta de mamona porque esse arranjo aqui eu vou refazer ele é ó aí eu vou refazer esse mas não hoje né, num outro dia gente, então olha só eu plantei aquelas, aquelas mais pra cá do daquelas 11 horas grandes e as portulaca pra lá aí depois elas enchem o canteiro aqui naquelas portulaca cheia, crespinha essas daqui elas estão bem judiadinhas assim por causa do inverno e caramujo tem um bichinho, parece uma joaninha que come às 11 horas as brancas elas acabaram aí a minha sorte é que nasceu esses brotinhos aqui ó foi a minha sorte que daí nasceu de semente aí eu fiz um mix aqui né, de várias cores aqui eu vou mexer como eu já falei no início aí essa daqui eu já vou tirar daqui ó essa calachoa iluciai que ela tá atrapalhando aqui ó cai aqui em cima daí faz sombra pra 11 horas e ela tá meia meia doente essa calanchoa aqui eu vou tirar e já mostro tirei ela daqui ó daí ela pega mais sol aqui nas 11 horas quando encher isso aqui fica lindo gente logo vai vai esquentar o sol né daí elas ficam maravilhosas ó ela tá assim meio doente ó eu coloquei o o diasetope nela tudo ó mas olha só o caule dela ó daí choveu muito, charcou a terra daí eu quero trocar o substrato aí sobrou tudo isso aqui de 11 horas ainda ó aí essa aqui eu vou deixar lá no sol lá atrás de casa que eu não vou cultivar mais nesse arranjo aqui ó porque ele tem que fincar na terra e não tem espaço aqui no jardim aí como eu tenho uma outra espécie de 11 horas aqui junto eu quero deixar lá no sol pra ver se ela aparece aí no verão pra me tirar e replantar aqui junto com essas né agora eu vou mostrar o que que eu acrescentei terra aqui né ó eu dei uma limpadinha aqui nessas plantinhas que eu já esqueci o nome dela essa margaridinha amarela com muita chuva ela dá esse ó ela fica assim nas folhas pretas ó aí eu tirei essas folhinhas pretas aqui ó eu não tirei mais gente porque tem um sapinho dormindo ali tá é cada dia os sapinhos se escondem num lugar mais seguro né aí eu só acrescentei terra em algumas por aqui ó que ela é bem fácil de cultivo mas muita chuva ó tem alguma coisa comendo que sempre tem algum bicho comendo né aqui aquela que eu achei no lixo ó ela tá vindo devagarinho mas ela tá vindo ó daí eu acrescentei terra com adubo farinha de osso e torta de mamona ali ó tem vários brotos ó quando eu mostrei pra vocês né da planta que eu achei no lixo olha só a pessoa joga né olha só que linda quanto que eu economizei resgatando essa planta do lixo ó tem muitos brotinhos pra vir ó aí quando eu tiver bastante dela eu quero fazer um arranjo no vaso aqui tá aqueles cacto que eu plantei que até gostaram daqui ó que no vaso tinha mais uns dois anos não me desenvolvia a minha calanchoe luciai a orelha de elefante ela não tá legal com essa chuvarada daí falta sol pra ela mas eu botei adubo nela ó o que a mana deu aqui as minhas hortências estavam vindo com flor ó as folhas tão até brilhando aí acrescentei mais terra com adubo ali ó esse preto ali ó ó essa terra preta ali nova é que eu coloquei hoje com adubo ó vindo com flor e vindo com flor isso aqui é broto obrigada obrigada tá mana Deus abençoe você sempre tá você sempre tá me apoiando aqui assistindo os vídeos deixando os comentários pra mim deixando o joinha assiste meus deixa rolar o comercial é uma mana que eu devo tudo pra ela aí as begônias tão aqui eu não vou mexer nas begônias ó ó essa begônia é maravilhosa olha as folhas eu acho linda a folha e aqui dentro dela assim ó ó com esses pelinhos é maravilhoso aí ela tá vindo pra cá ó então ela vai ter que eu vou ter que fazer replante dela depois da floreção porque se eu deixar ela tomar conta disso aqui e tudo ó a flor ela pegou toda essa chuva aqui a flor esses dias de chuva aqui ó um rosa maravilhoso rosa clarinha rosa mais escura lindo né perfeito é a natureza é tão bom cultivar uma planta gente olha depois a gente vê o resultado acrescentei terra também nessa nessa cruze acrescentei na cruze nesse arranjo aqui de suculentos que é metade perdi tá gente eu tenho perdido muitas suculentas aí tá só sobrevivente né daí eu acrescentei aqui no meio terra também dele ó eu abri aqui ó e joguei terra misturado com farinha de osso torta de momano acrescentei terra aqui no no arranjo da pálida porque eu não vou mexer nesse arranjo aí aqui eu acrescentei terra ali ó daí eu não faço replante só acrescento terra com adubo tá aqui eu não acrescentei terra porque eu vou mexer refazer ele acrescentei terra aqui na minha tradescante se lá montando ó tá linda que o replante dele é novo aí eu refiz aqui ó fiz uma limpeza nesse vaso aqui do cacto e refiz assim as mudinhas do abacaxi que tava tudo num montinho só aí eu coloquei terra adubada e espalhei as mudinhas da abacaxi roxa acrescentei terra aqui na minha colomeia colomeia peixinho lá atrás não tinha como cultivar ela eu fazia de tudo lá eu peguei você sabe uma coisa eu vou levar lá pra frente aqui é mais aberto né ela gostou daqui ó olha só que fofo ó tá sempre saindo florzinha então ela gostou daqui ó as minhas bromelhas bromelha também tão linda acrescentei terra aqui no meu cacto palma de vez em quando tá dando flor ó o caramujo vem comer aqui ó é aqui em casa é uma peleja a minha jade tá linda aí eu acrescentei terra ali também até sujeito do ela ali ó terra com adubo já essas essas mudinhas aqui foi o que quebrou ali aí eu não sei porque que ela tava quebrada eu até mostrei falei num vídeo um dia finquei ali ó olha só como é que tá fechando ali debaixo aí eu acrescentei terra aqui e coloquei fungicida na minha vinca que eu podei porque deu um fungo que olha é difícil de matar esse fungo aí as minhas bromelhas tão tudo lindas aí tão tudo adubada também ó mas eu não adubei hoje eu adubei esses dias atrás tá ó tão tudo lindas elas gostaram daqui essa aqui é a última que eu trouxe do pai caiu bastante lá no pai até quando eu ir lá vou mostrar pra vocês que aí uma toceira eu trouxe só essa pontinha aqui aí o resto tá lá o caramujo tá lá comendo no pai ó essa aqui é aquela plantinha que eu trouxe ela pegou bem a outra que tinha aqui que eu não lembro mais o que era se era da mesma não pegou mas essa aqui tá fofa ela é bem linda e uma que eu plantei aqui junto com ela ó a folhinha nova ó folha nova aí a outra que eu plantei junto aqui também pegou ó que é essa folhinha aqui nova né ó ela tá aqui junto ó essa aqui ela pegou aí essa aqui também pegou ó ela gostou daqui do chão daí a outra mudinha que eu trouxe outro dia lá do pai eu plantei aqui também daí ela pegou também ó ela é maravilhosa essa folhagem aqui ó ó o broto ali ó esse vaso aqui tá até atrapalhando ela tá linda né aí aqui o meu crisântimo tão aqui a amarela não pegou aí e esse aqui o lilás pegou mas o caramujo não deixa a flor vingar come tudo mas aí eu tô combatendo com agora eu troquei o granulado né e aí tão assim gente ó lindas plantas as bromélias tão em canto aí vai vir floração aqui da moscato e da fimbriata tá então toda vou mostrar ali o vídeo vai ficar longo mas pra quem gosta de planta vai assistir o vídeo quem não gosta vai pular mas ó ó os botõezinhos ó tá vendo ó mas se for pra pular o vídeo nem abre o vídeo né porque daí estraga o canal da gente prejudica né ó cheio de botõezinhos aqui vindo então olha essa aí né acrescentei terra tirei poucas folhas tá maravilhoso essa essa begônia né daí eu não me enchi mais aqui porque vamos ver se dá pra ver o sapo ali mas eu vou deixar ele quietinho ali tá aí as rosas tão aqui ó e esse coleus ele vingou abriu essa rosa aqui chove muito né gente daí a rosa não não abre quase ó essa aqui abriu mas a outro o outro botão grande que tava aqui ó ele apodreceu do tanto que encheu de água daí ficou cheio ó e as plantinhas tão se desenvolvendo né eu acrescentei terra adubada também aqui nelas ó ó acrescentei a terra e depois vim aqui e coloquei ó isso aqui ó é o uma torta de mamona que é farinha de osso que eu coloquei a colheradinha eu coloquei ali eu coloquei nas rosas eu coloquei em várias aí e essa aqui ela tá bem linda aqui ó eu não sei o nome dela e tá florindo também ó isso aí de botõezinhos ela floria muito essa planta ela ó tá enchendo aqui no cantinho e o meu gerânio gente eu ganhei vermelho né é da prima e ele nasceu essa cor aqui clarinha mas eu ganhei vermelho como eu mostrei pra vocês ó e ele tá tipo assim uma abóbora escura mais pro rosa ele tá e esse aqui pegou bem também que é o rosa que a tia me deu aqui tá vindo floração ó dos epidendros aí eu coloquei um fungicida aqui também que deu um fungo aí aí aqui eu plantei uma vinca ó essa vinca aqui eu peguei lá dos fundos e trouxe pra cá e o meu chaxim tá crescendo gente ó como ele tá fofo lindo aí aqui as minhas calandivas que elas não gostam de muita chuva então como choveu muito elas estão bem feinhas aí aqui tá as demais plantas vai florir aqui a minha cianinha ó a minha cianinha ela já tá com olha só o botão da cianinha cada botão gente é a primeira vez que ela vai florir ó olha quantos botões aí ó aí aqui tá o meu antúrio florindo de novo tem mais flores e aqui a minha o meu dendróbio o moscato ele tá brotando mas flor ele não vai dar então era isso aí tá gente o vídeo já tá longo mas é assim quem não gosta de vídeo longo nem abre o vídeo pra não prejudicar o canal tá porque eu quando abro o vídeo dos amigos eu deixo rodar todo o vídeo lá pode ter 25 minutos 18 então era isso aí só pra atualizar aqui pra vocês espero que tenham gostado do meu canteiro das 11 horas deixa o seu joinha que ajuda muito até até o próximo tchau 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 tchau